Música Meu sangue é seu vinho, sua mãe e meu corpo não vão me esgotar Mas quero de volta, meu troco é você ter que me aturar Eu estou aqui, bem diante de você E qualquer homem, você pode me ver Música Eu estou aqui, bem diante de você E qualquer homem, você pode me ver Sou feito da terra, de ouro, de prata, da cama, do chão Mais forte que ontem, orgasmo do sonho, da continuação Eu estou aqui, diante de você, em qualquer hora que você há de me ver Eu estou aqui, diante de você, em qualquer hora que você há de me ver Eu estou aqui, diante de você